Jadson, meu amor, hoje é o dia mais especial da minha vida e posso dizer que o mais feliz também. Hoje começa um novo capítulo das nossas vidas, na qual eu tenho certeza que vai ser o início dos melhores capítulos que viveremos ou que já vivemos. Existem muitas riquezas nesse mundo, mas Deus me direcionou até você e então encontrei um grande tesouro, uma moça de muitas virtudes. Assim quero ter você comigo todos os dias da minha vida, em todas as horas sejam boas ou minhas. Você é o meu porto seguro, meu ponto de paz, minha calmaria, pois com toda a tempestade que sou ou que sinto, você está sempre por perto me tranquilizando e me enchendo de carinho e eu morro.